Trabalho e Transparência. Deputado Federal Zé Silva. Meus amigos e minhas amigas, destinei um trator e equipamentos para o município de Ouro Preto, atendendo um pedido do vereador Vantuir. Todos sabem da minha história com agricultura familiar, com assistência técnica e extensão rural, desde que fui presidente da EMATER, secretário de Estado de Agricultura, e sei que esse pedido do vereador Vantuir é para ajudar os agricultores a produzir com mais facilidade, garantir qualidade de vida, produzir alimentos, ter renda e mais vida e qualidade no campo. Por isso, contem com o nosso mandato. Grande abraço. Vamos juntos. É você sabendo de tudo. Deputado Federal Zé Silva. Vamos juntos.